Deixa eu falar pra você do biscoito delícia, bota na tela, bota Kiki, bota Kiki, vai Kiki, aqui Kiki, tô falando biscoito de anjo, a delícia, são quatro deliciosos sabores, vem pra você, mostra o de leite, eita, olha aí o de leite, não é delícia né, agora me mostra o de nata, não é, olha o de nata, sabor que derrete na boca, tem também, olha o de coco, eita, isso é crocante, isso é neque, neque, só no neque, biscoitinho de anjo de coco, tem também aí o de maracujá, é bom demais, o de maracujá, você abre a sacola, já senta até a fruta, parece que você tá abrindo o maracujá, é uma delícia, é difícil chegar no estabelecimento comercial sem perguntar, ei, cadê o biscoito de anjo, qual a sessão, aí vão te dizer, ó, próxima sessão de padaria, produto regional, você vai encontrar o biscoito de anjo, minha amiga dona de casa já sabe, né, chegar no estabelecimento, é bom pra interter os meninos, bota um, bota os quatro sabores, bota lá, bota lá os quatro sabores no carrinho, já leva no carrinho, dá uma padaria, lanchonete, conveniência, bodega, em todo canto tem, tá, minha amiga dona de casa já sabe, né, agora se você, se você não tem ainda o biscoito de anjo do seu estabelecimento, meu amigo empresário, pequeno empresário, grande empresário, micro, pequeno empreendedor, você tem CNPJ, um milico pra Josimar, que ele manda um vendedor ligeiro, é vexado, você vai mandar uma mensagem pra Josimar, Josimar, esse número aí é o dele, viu, ó, esse aqui é o que falo com ele, tem gente, né, que não é o dele, não, é o dele, é esse aqui, ó, é o primeiro que eu falei com ele, até hoje eu falo com ele, nesse aqui, eu lhe provo, amanhã eu mostro aqui, 9, 9625 5783, é o telefone do dono, vai mandar um representante até você, leva lá, aí você pega uns três caixinhas de cada sabor, bota lá e vende rápido e, tô falando do biscoito de anjo, é uma delícia, olha aí, ó, eita, amanhã, eu que estarei com Josimar, Josimar, amanhã nós vamos, viu, amanhã vai ter festa, eu vou com Josimar, Josimar, beijo pra tu, falei do biscoito de anjo, Josimar, onde você anda nessa hora, ó, o homem foi, meu, fala mesmo,